Fala meu povo, minha pova, minha galera Assim, como a gente ainda tá naquela fase que eu tô conhecendo vocês, vocês tão me conhecendo Eu achei que essa semana seria justo eu mostrar pra vocês como que é minha rotina matinal O que eu faço quando eu acordo, até a hora de eu ir pra faculdade ou ter que resolver alguma coisa na rua E é isso, esse negócio de rotina matinal já rodou em galera dos Estados Unidos e da Europa há um tempo atrás Mas eu achei que eu queria dar a minha versão aí pra vocês Desculpa Ah, aviso! O vídeo a seguir não condiz com a realidade, eu tô aconselhado que saudáveis existem no bom humor geral Então, gente, é importante lembrar que não é só a rotina matinal que importa pra uma vida saudável Mas também a noite anterior de sono Então eu faço questão de todo dia ter bastante horas de sono E acordar cedo pro dia seguinte render Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é um pequeno yoga e um exercício na cama mesmo Pra já preparar o corpo pro dia que virá Em seguida, eu sempre checo as minhas tarefas do dia e vejo o que eu tenho programado É um bom hábito pra não esquecer nada, né? Depois de espreguiçado e acordado, é hora de a gente tomar um café da manhã Eu sempre opto por um café da manhã balanceado Sim, com alimentos integrais e um shake de frutas e grãos Cheio de vitaminas pra me dar energia pro dia Nosso corpo é um templo, gente Temos que tomar conta Depois de ter preparado meu corpo pro dia que virá É hora de tomar banho e realmente começar o dia Antes de ir pra faculdade ou resolver qualquer coisa, né? Agora, é importante ressaltar aqui assim Todo dia é melhor quando você usa o que quer O que você acha que te deixa bonita ou bonita E que deixa sua autoestima mais alta Então sempre visto em peças de roupa Que te façam bem e que transpareçam suas intenções profissionais E despertem interesse nas pessoas, né? Agora, eu tô pronto pra começar meu dia E lembre-se, gente Seu melhor acessório é um sorriso Bom dia Tá, eu admito que a parte de jogar água na cara não foi muito... Não foi muito esperta, não Bom, é isso dessa semana, galera Algumas semanas eu faço o que vocês me pedem Outras semanas eu faço o que eu quero Essa semana eu tive vontade de dar meio que uma satirizada Nesses vídeos de rotina matinal que algumas pessoas fazem Se você gostou do vídeo e quer que eu faça mais dessas Meio que skit assim Uma coisa menos falando com a câmera Dá um like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E cuidem-se uns aos outros Lembrem-se disso Sempre Um beijo Até mais Pau Bom Eu percebi que não tinha nenhum conteúdo pra encher essa parte final aqui Quando eu tava editando o vídeo Enquanto passa o vídeo anterior aí E... Ai meu Deus Quando eu tava na Austrália foi a fumadora da minha irmã, né? Olha o que eles fizeram pra lembrar de mim na fumadora dela Ai meu Deus Tá, então como é que eu posso encher esse tempo aqui É... Vamos fazer uma música O pessoal que assiste esse vlog Eles são muito gente boa E eles vão se inscrever nesse caralho Porque tá quase chegando a dois mil Tchau Tchau Tchau